E o inverno tem aquecido as vendas em bares, restaurantes e lanchonetes de Votoporanga. Isso porque a mudança no tempo, que fica mais friozinho, abre o apetite e faz com que as empresas alterem os cardápios para cair no gosto da freguesia. O clima de inverno já contagiou e alterou a rotina nesse bar e restaurante. O friozinho aumenta a procura principalmente por comidas quentes. Para atender melhor os clientes foi elaborado um cardápio especial, apenas com receitas de inverno, uma melhor que a outra. A gente está sim com o cardápio com caldos, a gente está aproveitando também como sobremesa o fundi, que não é tanto da região, mas a gente está agregando questão do inverno, esse friozinho gostoso que está em Votoporanga. Rosilda é a chefe de cozinha e com muito capricho mostra um dos carros-chefes do restaurante, a conhecida Vaca Tolada, quentinha, acompanhada, é claro, por um bom vinho. Esse prato é um prato de inverno, a Vaca Tolada, ela é feito com carne bovina, com mandioca, ele é específico, mas um prato quente mesmo. Aí tem os acompanhamentos, acompanha o parmesão, uma pimenta que a gente tem aqui da casa mesmo, e as torradas, que é muito bom. E diz aí, como olhar essas imagens e não ficar com água na boca? E o cardápio especial também é apresentado nesse outro restaurante. Especializado em alimentação saudável, a direção usou a criatividade para atender a clientela no legítimo sabor do inverno. A melhor pedida por aqui pode ser essa feijoada light. Isso mesmo, light. Ao invés do porco, outros ingredientes ajudam a dar o gostinho sem pesar na consciência. Nos dias mais frios, a gente procura fazer pratos com caldos, com legumes, um frango ao molho, carne ao molho. E os nossos clientes pedem, quando a gente deixa de fazer, a feijoada, que é um prato super típico. E assim, você pode comer como ela é light, sem nenhum problema para a sua digestão. E as comidas e bebidas doces também ganharam uma cara diferente e muito saborosa no inverno. Nessa empresa especializada em sobremesas, o cardápio também foi alterado. Tudo para cair no gosto da clientela. Como opções preparadas para essa estação do ano, ganha espaço o doce de leite quente coberto com chantilly. O cappuccino com chocolate belga e chantilly também é um dos mais vendidos. Há também quem prefira misturar o frio e o quente no paladar. Esse grã brownie aquecido, com calda de chocolate, vem com algumas delícias mergulhadas. Entre elas, o sorvete picolé. Tem gente que vem querendo alguma bebida quente para poder fugir do inverno, né? E bem, bastante chocolate, bastante docinho. Então a gente criou algumas opções que incluíssem, assim, itens quentes. Como o tradicional chocolate quente, um doce de leite quente, que é uma novidade, ele é gostosinho. Mas também tem gente que procura itens que provocam insensações, que tem o quente gelado. E com tantas opções, os comerciantes esperam que tão quentes como os pratos, sejam também as vendas no período. A expectativa era uma e já tem surpreendido nós mesmos nessa questão. Então tem sido positivo o resultado da questão do cardápio de inverno. Não que comem mais, mas assim, sente mais o apetite. As comidas que são um pouco mais fortes, né, assim, atraem mais, né, esse público. Todo mundo tem a sua opção, né, posso escolher nessa época do ano, tanto quente quanto gelado. O Josiano e o Paulo Guerra adoraram fazer esta reportagem, né?